Skillhead e São João jogaram mais uma partida válida pela segunda rodada da Taça Bola Mulher no estádio Lindolfo Monteiro. Na primeira rodada foram quatro jogos. A nossa expectativa está sendo concluída. Bons jogos, as equipes se organizaram. Você pode ver o público já acompanhando. Uma das nossas ideias é trazer o torcedor para o estádio para que possa ajudar as equipes. O jogo hoje é entre uma das favoritas, o Skillhead. Quem mostrou posse de bola durante toda a partida e a outra, a equipe São João, que retornou à competição após um tempo parado. Nos primeiros 17 minutos do primeiro tempo, Vivian aparece e faz o primeiro gol para o Skillhead com a ajuda da equipe. Skillhead volta com tudo e quem marca dessa vez é a Jéssica, que comemorou muito. Olha quem retorna para brilhar, é ela, Vivian, com o terceiro gol para o Skillhead no segundo tempo. E para fechar, o quarto gol. Carol engana a goleira e dá a cartada final. Final de jogo, 4 a 0 para o Skillhead. Trabalhamos durante a semana para esse jogo e foi trabalhado o que o professor repassou para a gente. Graças a Deus, deu tudo certo. Fui presenteada aí, com fé em Deus, com dois gols e estamos firmes e fortes na competição. Hoje faltou uma espécie que a gente, nosso time, nós entramos com as, faltamos cinco titulares, certo? Nós entramos com uma base certa também que não é o ideal que era para a gente ter chegado, para a gente arrecadar um objetivo. Mas em tudo, meu time foi bem. Só faltou nós chegarmos mais fortes. No início, as meninas ainda ficaram um pouco travadas, diferente das quatro partidas do Amistoso que a gente fez. Mas logo após, já entraram no jogo, abrimos o placar e já corremos atrás, já começamos a construir no meio-campo. Fiz algumas trocas por questão mesmo de poupar algumas atletas, por causa do cansaço e do horário do jogo. E saímos com um resultado positivo, acabaram se encontrando na partida novamente. E é isso, a gente quer buscar jogo a jogo uma intensidade maior, porque quem quer ser campeão tem que ser dessa forma dentro de campo, tem que ter postura de campeão.